E já traz pra você a violência contra a mulher, infelizmente. Mais um feminicídio registrado no nosso Piauí. Final de semana sangrento. Uma mulher de aproximadamente 60 anos de idade foi vítima de feminicídio na noite de sábado, na zona rural da cidade de Porto, a 197 quilômetros da nossa capital. Segundo o apurado, a vítima teria sido assassinada com golpes de faca. Ela foi encontrada já sem vida, deitada no chão. O principal suspeito de ter assassinado essa mulher é o marido dela. Olha só. O homem foi preso em flagrante e encaminhado para uma unidade policial para prestar os esclarecimentos necessários. Não se sabe ainda o que teria motivado tal crime. Brutal. O delegado à frente dessa investigação, o Erivando Mendonça, tem mais detalhes pra gente. Solta aí. Acerca do feminicídio ocorrido na localidade de Cantinho, na zona rural de Porto, no referido do crime, figurou como vítima a senhora de iniciais EMF, S, de 59 anos de idade, e o autor do crime foi seu companheiro de iniciais EMF, O, S, de 54 anos de idade. Segundo informações preliminares, houve um desentendimento entre ambos e o companheiro da vítima, a esfaqueou, ela veio a óbito ainda no local. O autor do crime foi preso em flagrante e permanece preso à disposição da justiça. E, a partir de agora, a delegacia de Porto vai dar continuidade às investigações. Houve outros testemunhas também, já que ele foi flagranteado no plantão de Esperantina pela delegada Pauliana, plantonista, e a delegacia de Porto agora vai dar continuidade às investigações e finalizar o inquérito policial e enviar para a justiça. Infelizmente, o nosso balanço geral manhã começa dessa forma, nessa segunda-feira, abrindo a semana com essa violência contra a nossa mulher. E que acontece dentro de uma residência, um ato de covardia, sem possibilidade de defesa dessa vítima. As nossas mulheres vivem isso na pele. Está aí a imagem dessa arma do crime. Ela foi golpeada inúmeras vezes. Não resistiu aos ferimentos. Já foi encontrada sem vida. Sem chance alguma de lutar pela vida. O principal suspeito é o marido, qualificando aí o feminicídio. Uma mulher que é morta simplesmente pelo fato de ser mulher. Porque o indivíduo acha que tem posse sobre essa mulher e determina se ela vive ou não. E, geralmente, ela morre. Está aí esse resultado. A polícia já deu início às investigações. Ele já está preso. Agora a gente tosse. Pelo jurídico, não é isso? Para que a justiça seja feita. Uma pena que realmente vai ser suficiente para lavar a alma da família, gente. Tem que ser uma pena daquelas. Pena máxima para esse tipo de situação. É um feminicida, é um caso de feminicídio.